É do jeito do biruta, 3.0, tá ligado? Jogado caro, tá ligado? Eu sou o terror Partindo pro ataque, ela veio e me falou Vai, Billy Go, Billy Go, Billy Go Vai, Billy Go, Billy Go, Billy Go Empurro na sua chanta igual o Rúdulo Vai, Billy Go, Billy Go, Billy Go Empurro na sua chanta igual o Rúdulo Vai, Billy Go, Billy Go, Billy Go Vai, Billy Go, do jeito do biruta, caramba Eita, sorra Vai, Billy Go, Billy Go, Billy Go Vai, Billy Go, Billy Go, viagem, viagem, viagem O biruta tá trazendo a brincadeira do xadrez Vou comer uma, vou comer duas Vou comer três Que parada é essa, FP? Que parada é essa? Do jeito do biruta É do jeito do biruta, minha vida Vou comer quatro de vez Vou comer quatro de vez É do jeito do biruta, minha vida Você sabe, né? É o biruta hoje, amanhã e sempre Na troca de mensagem o fogo já tava alto Já tô de lingerie, vou encostar no seu barraco Vem, me pega gostoso Me come de quatro Vem, me pega gostoso Fica ligando de madrugada Fiel tá ficando maluca Me acordava de tapa perguntando Quem é essa puta? Já te falei que nela não tem maldade É só uma botadinha pra fortalecer a amizade 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 Calma minha vida, do jeito do biruta Você não fortalece tudo É só uma botadinha pra fortalecer a amizade 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 Chego lá em casa querendo fuder Falei calma bebê Vem que eu vou te ensinar Chufar minha pepeca de baixo pra cima E faz movimentos circular Só não esquece sua mão no meu pinto Já tô molhadinha, não vou aguentar Eu vou gozar, eu vou gozar, eu vou gozar Eu vou gozar Me chupando desse jeito, eu vou aguentar Eu vou gozar, eu vou gozar Eu vou gozar, eu vou gozar Eu vou gozar, eu vou gozar Eu vou mozar Já tô molhadinha, não vou aguentar Viih calma bebê Já tô molhadinha, não vou aguentar Viih calma bebê Gostar, ie времени Gostar, gostar, gozar Eu vou gozar, eu vou gozar Eu vou gozar Jeito do biruta, tá ligado? Hahah begitu Calma minha vida Pode ir orir na frente O jeito do biruta Jeito do biruta Para além do beco o que eu tô chegando Peruta vai te socar, de frente vou te socar De lado vou te socar, de lado vou te socar Eita porra, te socar, te socar, te socar, te socar De frente vou te socar, de lado vou te socar, de lado vou te socar Mostra pra mim vai, xaristosa Da bala de tabaco, bala, bala de tabaco Da bala de tabaco, bala, bala de tabaco Essa porra tá deixada, meu amigo, que é isso? Da bala de tabaco, bala, bala de tabaco 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 Viagem, ó, viagem O que é o teu? Muita gravação! Mostradinho, ó Sabe o que eu tô pensando, minha vida? Eu, você, você e eu Eu, você, você e eu Aquelas coisas mais pra frente Vamos pro depumado Vamos pro depumado Eu sou pra você te suave Com meu peru entrando Vamos pro depumado Vamos pro depumado Eu sou pra você te suave Com meu peru entrando Com meu peru entrando Vamos pro depumado Eu sou pra você te suave Com meu peru entrando Vamos pro depumado Eu sou pra você te suave Com meu peru entrando Na minha tribo não tem dança da chuva As partes joga tcheca na dança do uga-uga Eita porra, que isso minha vida Toma tcheca, uga-uga, toma tcheca, uga-uga É o Biruta, minha vida, toda a vida Uga-uga, toma tcheca, uga-uga, toma tcheca, uga-uga É o Biruta, viagem Cuidado com meu titinho avô, com meu titinho avô Cuidado com meu titinho avô, com meu titinho avô E o que o tempo deixa o mole, o Tadala curou O que o tempo deixa o mole, o Tadala curou Cuidado com meu titinho avô, com meu titinho avô Com meu titinho avô, com meu titinho avô O que o tempo deixa o mole, o Tadala curou O que o tempo deixa o mole, o Tadala curou Toma a pauta da filado, toma pau de vovô Toma a pauta da filado, toma pau de vovô Toma a pauta da filado, toma pau de vovô Toma a pauta da... Eita só, toma birinho Vai falar de vez não, vou gostar Toma a pauta da filado, toma pau de vovô Toma a pauta da filado, toma pau de vovô Me bloquear é fácil, difícil é me esquecer Me bloquear é fácil, difícil é me esquecer Calma aí bebê, que eu vou falar pra tu Calma aí bebê, que eu vou falar pra tu Difícil é tua jota, esquecer do meu peru Difícil é tua jota, esquecer do meu peru Difícil é tua jota, esquecer do meu peru Coru de agravação